Seja surpreendido pelo poder de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Você conhece a história de Sansão, um cara que era forte. Deus deu a ele uma força, ele era um juiz, uma espécie de governador. Quando o povo entrou na Terra Prometida e cada tribo tinha o seu legislador, o seu defensor, o seu juiz, Sansão foi uma dessas pessoas. Sansão se encontrou numa situação cercada pelos seus inimigos e aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha arma, não tinha fuzil, não tinha facão, não tinha espada, não tinha nada. O que acontece? Ele olha para o chão e encontra uma queixada de burro fresca. Ou seja, algo que ainda estava gosmento, né? E ele foi surpreendido pelo poder de Deus em todos os sentidos. Em primeiro lugar, entenda uma coisa, querido. Na hora do sufoco, Deus sempre se faz presente. Ele se fez presente na vida de Sansão através daquela queixada de burro fresco, porque Sansão, com aquele instrumento, ele matou mais de mil filisteiros. Deve ter sido uma luta muito doida, né? Porque ele deve ter vindo igual um helicóptero, sei lá, rodando aquele negócio e batia de um jeito que o cara não tinha mais perspectiva. Deus sempre se faz presente. Mas nós temos os medos. Talvez se nós tivéssemos numa situação dessa, a gente nem enxergaria aquilo que Deus está colocando diante da gente. Fecharia os nossos olhos e tentaria fugir, provavelmente. Talvez você não perceba, mas o Senhor está contigo. Talvez você não perceba, mas Ele tem colocado instrumentos ao alcance da tua mão e você não está vendo. Em segundo lugar, Deus sempre providencia os recursos, viu? Por mais capaz que você seja, é Deus quem providencia os recursos. Por que que Sansão não lutou no braço com os caras? Por que que ele usou a queixada? Porque Deus estava ali e Ele entendeu o que Deus queria, que Ele lutasse daquela forma. Deus chega junto diante dos nossos desafios. Deus não vira as costas para nós. Sabe o que diz a Bíblia? O Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse mais forte. Em Juízes 15, versículo 14b. Quando ele já tinha vacilado, você conhece a história, a Dalila cortou o cabelo, ele tinha o voto de Nazireu, não podia acontecer. Ele perdeu a força, mas Deus ainda estava com Sansão. Da mesma forma, Deus ainda quer estar com você. Mas eu quero te dar um último conselho. Faça o possível, pois só Deus pode realizar o impossível. Humanamente falando, se você contar para uma pessoa, diz assim, o cara matou mil pessoas com uma queixada de burro, você vai dizer, rapaz, não foi pelo menos uns 10 ou 100? Tem certeza que foram mil? Com certeza foram mil. Se bobear, tinha até mais. Mas o texto diz, Sansão pegou uma queixada. Sabe o que ele fez com aquela queixada depois? Ele não fez um troféu, não fez um mural, ele jogou fora. Porque ele entendeu que o poder era de Deus. Entenda, querido, que você não tem força para resolver os seus problemas. Só Deus pode te ajudar. E é nele que você tem que confiar, que Ele te abençoe.